A estratégia é simples. Em um balde de plástico transparente, os agentes de saúde colocam água limpa e um tecido preto. Depois, passam um inseticida no pano e a armadilha é colocada em algum lugar estratégico do imóvel. Os ovos que as fêmeas do mosquito Aedes aegypti botam ali, não passam do estágio de larva. O mosquito se impregna com as partículas de larvicidas e depois vai disseminando isso para os criadores, que muitas vezes o agente de saúde ou até mesmo a própria população não consegue enxergar esses criadores. E a fêmea do Aedes aegypti consegue. O projeto, em parceria com a Fiocruz, foi suspenso durante a pandemia e retomado agora por causa do novo surto de dengue no país. A média de casos de dengue em Goiás é cinco vezes maior que a brasileira. No resto do país, os números da doença também não param de crescer. Já são mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. No Rio Grande do Sul, o governo do estado decidiu decretar a alerta máximo para a doença. 90% dos municípios gaúchos estão infestados pelo mosquito. Na capital, Porto Alegre, a prefeitura decidiu controlar a testagem por escassez de insumos. Viajante que vem de outra cidade, que já é endêmica, ou para gestante que é um grupo vulnerável, ou para crianças acima até cinco anos. A gente precisa garantir isso e racionalizar dessa forma.